A CIDADE NO BRASIL 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 Tô passando mal. Próxima vez, pai. Fica quieto. Você vai acabar com eles na... Ferdinando! Tá olhando o quê? Ele me escolheu, acredita? Ah, você tá aí. Você tem mesmo que ir? Tenho, claro. Seu pai vai lutar pelo sucesso na areia. De todos os touros, esqueceu? Sei disso. Que tenho? Não entende, Ferdinando. É o sonho de... Bom, é... É ruim se não for o meu sonho? Olha, Ferdinando, você ainda é filhote. Quando você crescer, seus sonhos vão mudar. Tudo vai mudar. Não que o seu coroa. Eu garanto. Não brinca. É? Vou te falar o que vai mudar. Você vai ser maior e mais do... Vai entrar naquela arena e vai ser o campeão. Eu posso... Sério? E quando chegar a hora... Ah, Ferdinando... Você é campeão sem ter que brigar? Sim pra você. Juro. Eu queria que o mundo fosse assim de nós, filho. Você entende? Mas... Não é assim pra nenhum... Tá na hora. Não vai. O quê? Aquele matador não tem... Eu vou lá. Você vai voltar. E depois que eu vencer, eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos... É a menor chance, sacou? Saquei. Os meus golpes, até os secretos. Os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes. Os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes. Os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes, até os meus golpes. Aquele touro era frouxo. Eu sou... Eu sou... Aprenda. E os frouxos nunca vencem. Ser forte. O que você está fazendo aqui? Volta pra dentro. Vamos, pequenininho. Não, vamos. Volta. Volta. O que você vai? Você vem aqui. O bezerro saiu. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Não, vamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? É? O que 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 é? O? O? O que é? O que é? O? 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 O?